E vamos começar mais um vídeo aqui no canal, e olha só, cheio de coisa pra organizar, que a gente fez a despesa do mês, olha como que tá essa mesa. A cozinha, então, olha isso, muita coisa pra colocar num lugar toda vez, é assim, né, toda vez fica essa baguncinha aqui mesmo, que eu gravo pra vocês, inclusive o último vídeo foi isso, foi a compra do mês, vocês vão lá olhar depois, tá, se vocês ainda não assistiram. Eu tenho o costume de limpar todo mês, eu limpo o armário, né, antes de colocar as compras aqui, mas acontece, né, acontece de esfarelar alguma coisa, de cair, olha, isso aqui é bolachinha, né, por isso todo mês eu tô limpando. E aí, ó, peguei aqui um paninho, uma flanelinha, junto com esse produtinho, veja, gosto muito de usar ele, é o veja laranja, tem bicarbonato de sódio. Aí agora eu vou limpar, né, vou tirar todo o excesso, e aí venho passando o produtinho, e depois eu vou limpar as cestinhas, né, os meus organizadores, e colocando as compras. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 caixinhas de café novo, só que eu tinha essa caixa aqui de café que já tava aqui fechada. Então, eu deixei pra frente, porque primeiro eu preciso usar ela pra depois pegar as outras, né? Porque ela tá aí mais tempo. Então, eu sempre fico de olho na validade das coisas quando eu faço essa organização, né? Eu faço uma vez no mês, então eu já aproveito pra olhar o que que tá vencendo, o que não tá, o que tá mais antigo aí, eu já passo pra frente. Aqui nesse cestinho, é cestinho do café, então fica café, açúcar, tudo que eu vou usar de café da manhã, sabe? Café da manhã, café da tarde, enfim. Nescau, chá, fica aí. Nesse cesto aqui do ladinho, eu coloquei granola nesse potinho. Sempre prefiro tirar da embalagem. Então, se tem oportunidade de tirar da embalagem, colocar num potinho, passar pra alguma coisa assim, eu sempre dou preferência, porque eu consigo daí visualizar melhor, sabe? O que eu tenho, manusear também, fica melhor pra manusear, né? Aí, coloquei a granola ali, coloquei essas rosquinhas aqui nesse potinho também, são potinhos herméticos, né? Aqui, coloquei pacotes de bolacha, tirei também da embalagem esses pão de mel aqui, deixei mais fácil pra pegar. Aqui ficou uma bolachinha também de maizena. Aqui ficou massa de tomate, massa de tomate. E aí, enfiei aqui um miojo, só tem um miojo. E um sal de parrilha quando a gente vai fazer churrasco. Então, aqui na parte de cima ficou assim a organização. Aqui pra baixo, eu já arrumei assim. Coloquei aqui o meu cestinho de pacotes aberto. Então, eu sempre coloco lá pra trás, só que eu tenho observado que às vezes eu acabo esquecendo que tem alguma coisa aberta aqui. Por exemplo, esse açúcar, eu esqueci que tava aberto e abri outro. Que inclusive eu enchi os potinhos aqui de açúcar, né? E esqueci que esse aqui tava aberto já. Então, eu achei melhor trazer pra frente, me ajuda mais. Aí, lá atrás, ó, ficou o cestinho com massa de bolo, tudo pra fazer doce. Massa de bolo, leite condensado, granulado ali atrás, né? Essas coisas pra fazer doce, fazer bolo. Aqui eu coloquei pacotinhos fechados nesse cestinho. Já nesse aqui, eu coloquei o creme de leite, maionese, ketchup. Lá atrás ficou um cestinho de pacotes aberto. Mas, eu trouxe mais pra cá e aí eu consigo ver. Na hora que eu abaixar aqui, eu já consigo ver o que tem lá. Que é a bolacha. É pouquinha coisa que tá lá, mas é bolacha e maizena. Aqui eu coloquei aqueles suquinhos em pó. Ficou nesse cestinho, suquinho em pó. E alguns temperinhos industrializados, né? Temperinho industrializado que eu não uso com tanta frequência, mas tá aí quando eu precisar usar. Ó, e aqui pra frente, eu coloquei esses potinhos. Aqui tem farinha, aqui tem chocolate 32% e o milho pra pipoca. E aqui tem farinha, aqui tem farinha, aqui tem farinha. E aqui tem farinha. E aqui tem farinha, aqui tem farinha. Música 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 Tá tão quente, choveu, e aí em vez de refrescar a chuva, né, trazer uma refrescância, na verdade deixou, foi mais abafado, sabe? Mas eu prefiro ainda o calor do que o frio, aquele frio extremo, sabe? Que as crianças adoecem tudo, ainda prefiro esse tempo aí quente, abafado. É, deixa eu falar, já arrumei aqui a cozinha, como vocês viram, coloquei todas as coisas no lugar, é, também coloquei coisas aqui, ó, nesse armário, nesse aqui, é onde eu coloco o leite, então a caixa de leite que eu comprei, eu coloco lá, pão eu coloco ali em cima também. É um armário muito alto, pra gente conseguir ter acesso ao fundo do armário, eu preciso pegar até uma escada, mas eu deixo tudo na beiradinha, né, e aí o leite a gente fica na ponta do pé e consegue pegar o pão também. Então ali em cima eu coloco coisas assim que a gente não fica pegando com tanta frequência, porque senão não dá, né, muito alto essa parte do armário aí, por isso eu sempre coloco os mantimentos mesmo aqui na parte de baixo, né, como vocês viram. E aí o que eu vou fazer, né, eu percebi que a minha janela aqui da cozinha tá suja, sabe, o vidro sujou, com pinguinhos de alguma coisa, né, ainda mais que fica na pia, né, acaba sempre respingando alguma coisa, e aí tá me incomodando, então eu vou limpar. Confesso pra vocês que é uma tarefa assim que eu não gosto de fazer, sabe, lavar a janela, limpar a janela, tanto que eu sempre tento fazer uma coisa mais a seco, assim, né, limpar, fazer uma limpeza no vidro mais a seco, só que como tem grade, fica um pouco mais complicado de limpar, né, mas mesmo assim eu venho com álcool, eu só limpo com álcool aqui os vidros, gente, venho com álcool. Aquele perfumado não, tá, porque o perfumado no vidro acaba deixando embaçado, não sei porquê, mas ele deixa embaçado. Então eu sempre no vidro eu uso aquele que não é perfumado, e aí vou borrifando, passando uma flanelinha, e fica limpo. Então eu não jogo água nos vidros aqui em casa, é muito difícil, sabe, eu fazer lavar vidro assim, jogando água. Então eu sempre vou com álcool, ou com aquele outro jeitinho que eu já falei aqui pra vocês várias vezes, né, que eu passo sabão e depois eu venho com aqueles rodinhos de pia, é, limpando. Só que aí quando tem grade, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Então como tem grade, a parte de lá que é onde tem a grade, eu vou borrifando álcool e passando a flanelinha. Do lado de cá, eu passo ensaboando e tirando o sabão com o rodo, e fica limpinho. Gente, uns, vai, sete minutinhos eu limpo essa janela aí, nem demora tanto assim. Só que é um trabalho que eu não gosto de fazer, eu fico procrastinando, sabe? Mas tem que fazer, porque tá feio, tá me incomodando. E janela de vidro, se você não vai limpando, você deixa acumular, gente, o vidro vai ficando muito feio, vai ficando muito sujo, e aparece bastante, né? E assim ficou pronto. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal